Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2007, jogando pelo Paraná. O cara marcou 20 gols em 38 jogos pelo Brasileirão. Em 2009, pelo Flamengo, ele foi vice-artilheiro do Carioca. E olha, ele começou difícil, mas quando ele retomou, foi artilheiro do segundo turno. Além disso, o cara também foi campeão brasileiro em 2009 com o Flamengo. Ostenta outros títulos, como campeão carioca, campeão goiano, mas afinal, por onde anda o Josiel? Ele se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Josiel Barrocha, mais conhecido apenas como Josiel, nasceu em Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, em agosto de 1980. Foi formado nas divisões de base do Internacional de Santa Maria e depois, entre 2001 e 2006, o Josiel passou por vários times, tais como Pelota, São José da Cachoeira, Avenida Juventude, o Brasiliense, mas finalmente em 2007, já aos 27 anos de idade, ele estourou no Paraná. Depois de ter se tornado o artilheiro do Brasileirão que a gente falou, como eu disse, são 20 gols em 38 jogos, não é para qualquer um não. Valorizado, ele conseguiu sua transferência para o exterior no início de 2008, quando ele passou a jogar pelo Awada dos Emirados Árabes. Contudo, em meados desse mesmo ano, ele foi sondado por dirigentes do Flamengo e a oportunidade de jogar no gigante brasileiro acabou balançando Josiel, que aceitou retornar ao futebol brasileiro para jogar pelo rubro negro carioca. Muito contestado pela falta de gols no início, o Josiel somente conseguiu deslanchar no Campeonato Carioca de 2009, quando marcou 11 gols e terminou na vice-artilharia do campeonato. Como eu disse, mesmo assim ele continuava muito criticado pela torcida e acabou perdendo a posição para o Emerson. Pelo Campeonato Carioca de 2009, o Josiel marcou importantes gols e ficou com a vice-artilharia, bom, do segundo turno do campeonato. Porém, curiosamente, ele terminou o campeonato no banco de reservas também, em virtude da sua ainda constante irregularidade dentro de campo. Bom, vamos ser sinceros que ele falhou algumas vezes, perdeu alguns gols que ele não costumava perder no Flamengo. Bom, mas já ao fim do estadual, ele passou a viver com o drama do término do seu contrato de empréstimo que o Flamengo não renovava. Então ele viu o seu nome ser especulado em diversos times brasileiros e em virtude do seu alto salário, algo próximo a 140 mil reais que para a época era uma bala, o Flamengo não se interessou em renovar o contrato do atacante. Sendo assim, no começo do Brasileirão, depois de uma vexatória derrota para o Curitiba de 5 a 0, o Josiel foi dispensado pelo Flamengo e voltou para o Awada, que logo em seguida repassou ele para o Jaguares. E em agosto de 2010, surpresa, o Josiel foi confirmado como novo reforço do Atlético Goianiense para a disputa do Brasileirão da Série A. Em 2011, o Josiel foi contratado então pelo Paysandu para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e em 27 de outubro do mesmo ano, após ganhar a antipatia da torcida, já que ele fez duras críticas à cidade de Belém pela internet, a internet sempre atrapalhando, ele pediu o desligamento do clube. Em 2012, o Josiel foi contratado pelo Macaé para disputar o Campeonato Carioca de 2012. Ele impressionou e mostrou que ele realmente tinha faro de gol. Marcou oito gols em sete jogos pelo clube. E anote isso, tá? Em determinado momento da temporada, o Macaé foi líder da segunda fase do Campeonato Carioca de Futebol de 2012 com 100% de aproveitamento e ainda nesse ano, ele acertou com o Cuiabá para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, fato é que em dezembro de 2012, ele acertou com o Rio Branco para 2013 e em fevereiro de 2013, ele foi confirmado como novo reforço do Veltasso para a disputa da Taça Rio. Enfim, o Josiel rodou, por diversos outros clubes, tá? Em 2013, por exemplo, ele estava jogando no Esporte Clube Cometa. É um time amador da cidade de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina. E em novembro, ele foi anunciado no União Frederiquense, que acabou sendo, na verdade, o seu último clube. Hoje, aposentado dos gramados, o atleta vive na sua cidade natal e aproveita com a família os frutos que ele conquistou com os muitos anos de jogar futebol. Por mais que apenas alguns deles tenham estado nos holofotes da grande mídia. Mas você, se lembra do atacante? Ele teria vaga no seu time hoje? O Josiel era craque e metia caixa? Ou foi só uma temporada de sorte? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.